Uma resolução da Agência Nacional das Águas, a ANA, promete limitar o uso do reservatório de Furnas e ajudar no enchimento mais rápido do lago, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. A medida entra em vigor no próximo dia 2 de dezembro. A resolução número 193, publicada no dia 10 de maio, define novas diretrizes para a operação dos reservatórios que integram o sistema hídrico do Rio Grande. As regras abrangem os reservatórios das hidrelétricas de Furnas, Marechal Mascarenhas de Moraes, a usina de Peixoto, Marimbondo e Água Vermelha. O documento estabelece dois períodos distintos no ano para o gerenciamento hídrico, o período úmido e o período seco. O período úmido é caracterizado por maior frequência de chuvas e abrange os meses de dezembro a abril. Já o período seco, que vai de maio a novembro, é marcado por uma significativa redução nas chuvas, o que afeta diretamente o nível do lago de Furnas, que tende a baixar consideravelmente. E para mitigar esse impacto, a Agência Nacional de Água instituiu faixas de operação que devem ser seguidas pelos reservatórios. Por exemplo, na faixa de operação normal, onde o nível de água está igual ou superior a 50% do volume útil, a cota mínima é de 763 metros e não há restrições de vazão. Bem, já na faixa de operação de atenção, com o nível do reservatório entre 20% e 50% do volume útil, a vazão média mensal deve ser reduzida para 500 metros cúbicos por segundo. Por fim, na faixa de operação de restrição, quando o nível está abaixo de 20% do volume útil, a vazão média mensal é ainda mais limitada, sendo reduzida para 400 metros cúbicos por segundo. A represa de Furnas banha 34 cidades, sendo que 29 delas estão no sul de Minas. O lago interfere diretamente na economia e turismo desses municípios. Conforme o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o volume do lago de Furnas está em queda desde o mês de abril. Segundo os registros, em junho o volume estava em 73,88%. No mês de julho, caiu para 66%. Em agosto, chegou a 58,25%. Na segunda semana de setembro, o volume atingiu 44,54%. Já no fim do mês de outubro, o volume atingiu 30%. A última leitura, feita nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, indicava que o lago está atualmente com 757,17 metros ou 28,8% de seu volume total.